Amém. 1 Pedro 5, 5 diz Semelhantemente vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Lançando sobre ele toda a sua vossa, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sobres, vigiai, porque o diabo vosso adversário anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Amém. Você pode sentar? Esse é um texto bem semelhante ao de Tiago, no capítulo 4. Tiago diz coisas bem semelhantes, eu estava lendo os dois textos, é coisa tão semelhante que chega ao ponto de confundir, às vezes você não sabe o que está, onde exatamente está escrito essa narrativa. Mas, Pedro, um homem criado e acostumado a ver que os anciãos é que retinham o conhecimento maior pela experiência, pelo atravessar mais anos de vida, enfim. Ele dá esse conselho. Vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, sede todos sujeitos uns aos outros. Sede sujeito aos anciãos, mas sede sujeitos uns aos outros. A verdade, todos nós temos que estar sujeitos, porque só reconhecemos como soberano, Deus. Todos nós devemos nos curvar aos mesmos pés, que é o de Jesus Cristo. Ele vai seguindo, revestir-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ele ainda diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que a seu tempo vos exalte. Ele diz, lança sobre ele a vossa ansiedade. Você sabe o que é ansiedade? A ansiedade é um sentimento, irmão, arrasador. A ansiedade é um sentimento que te destrói. A ansiedade é um sentimento que não te deixa... A ansiedade é um sentimento que não te deixa pensar. A ansiedade não te deixa pensar. Você diz assim, não pastor, quando eu estou ansioso, eu penso. Pensa, mas não chega a conclusão nenhuma. Ela não te deixa pensar direito. Amém? Não deixa. Uma vez eu estava buscando a Deus, estava numa dessas guerras comuns, aqueles que querem servir a Deus e fazer a sua vontade. Eu estava numa guerra. E eu larguei tudo e subi um monte. Morava perto de um monte, um morro, onde as pessoas, inclusive, costumavam ir lá para orar. Um lugar bem alto. É tão alto que, para você ter ideia, de lá, atravessa por cima disso aqui tudo, e eu enxergo o pão de açúcar. De lá desse morro. É um lugar bem alto. Eu estava lá, sentado num canto, e, Senhor, me dá a direção. Senhor, o que eu faço? E, com aquela ansiedade, eu não enxergava nada. Eu não tinha noção do que fazer. De repente, eu vi uma senhora, lá numa parte mais alta ainda do que a que eu estava. E, alguma coisa me moveu. Dizia assim, vá até lá. E eu fui. Cheguei aquela senhora que estava orando também, uma crente, e ela olhou assim para mim, ó, se você não vem aqui, eu ia lá onde você estava. Deus tem um recado para você. Deus está mandando você tirar de você a ansiedade. E deixar na mão dele. Tira a ansiedade. Irmão, quando a palavra vem de Deus, ela é gloriosa, né? Você está assim, sufocado. Quando aquela senhora falou, ó, Deus está te mandando tirar a ansiedade. Acabou. Quando eu recebi aquela palavra, pronto. Parecia que eu já era uma nova criatura. A ansiedade foi embora. Eu falei, então, não quero mais saber desse assunto. Não oro mais sobre isso. Vou esperar a hora que Deus dê a direção, dê a decisão, gloriosamente. Olha, Deus dirige tudo. Mas, na minha ansiedade, eu poderia ter feito coisas erradas. Poderia ter feito coisas até... Presta atenção nisso. Eu poderia até ter feito coisas que deveriam um dia ser feito, mas eu poderia fazer na hora errada. Amém? Um exemplo. Um exemplo que eu vivi. Uma coisa que eu vivi. Uma vez... Eu já contei isso várias vezes. No meu primeiro casamento, eu tomei uma decisão. Eu falei, isso não tem mais condição de ser. Eu falei assim, eu vou me separar. Tomei aquela decisão. Falei, eu vou me separar. E quando eu falei, eu vou me separar, à noite eu fui para o culto. Aí, um profeta se levantou e falou assim, quem aqui tomou uma decisão? Vai tomar uma atitude? Já tomou a decisão. Quem foi? Eu fiz assim. Ele falou, é, você mesmo. Quando eu levantei a mão, ele falou, você mesmo. A sua atitude está correta, é certa e é isso mesmo. Mas você vai ter que tomar essa atitude? Irmão, nós estávamos em janeiro, mais ou menos. Ele falou assim, Deus está dizendo que essa atitude é para ser tomada no dia 27 de março. Então, eu tomaria uma atitude certa em um tempo errado. Sabe que muitas vezes é isso que acontece? Nós olhamos para a situação e chegamos à óbvia conclusão de que aquela situação só cabe uma atitude. Mas no calendário de Deus, aquela atitude tem que ser em outro dia, em outra hora. E eu esperei. Fui esperando. E segurando a onda. E quando chegou no dia 27 de março, eu falei, opa, basta. Daqui para frente, A é A, B é B, Z é Z. Fui. Amém. E até aqui me ajudou o Senhor. Uma vez eu estava para sair de um emprego e fui para o seminário. E aquele costume de sempre no começo das aulas do seminário, orar. Eu aprendi isso também. Por isso que a gente sempre ora aqui no começo do seminário. Eu aprendi que isso é muito importante. Eu conheci muitas experiências. Por isso que no começo do culto também a gente ora. Tudo isso é muito importante. Nada é feito por fazer. Poderíamos chegar aqui e começar. Irmão, vamos começar o nosso culto. Vamos louvar o Senhor. Não. Aqui a gente começa orando. Se um dia Deus der outra direção, a gente vai começar em outra direção. Mas até aqui a direção que eu tenho é essa. É assim que a gente vai caminhar. Né? O nosso culto aqui, tem gente que chega aqui e diz assim, o culto lá é uma coisa muito, muito bobinha. É bobinha, mas nós estamos vendo Jesus. Né? Tem gente que diz assim, pô, você ainda toca aqueles hinos, aquelas canções de niná? Eu digo, toco. Toco sim aquelas canções de niná. E é nessas canções de niná que nós estamos vendo Jesus passear em nosso meio. Enquanto tem gente aí soltando o braço nas guitarras, nos contrabaixos, estão apenas produzindo música. Nós aqui queremos produzir louvor. Então, quando chega a hora e o momento de Deus, a sua ansiedade, eu acho que eu tenho uma pregação aí de uns dez anos atrás com esse título. escrito, ansiedade. E a sua ansiedade não produz nada. E a Bíblia diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sabe o que é que é a ansiedade? É um sentimento errado que você tem de que alguém pode tomar o que é teu. Isso é ansiedade. Não, se eu não fizer isso agora, alguém pode fazer na minha frente. Não, se o projeto de Deus é contigo, é contigo. Não, poxa, se eu não for lá, desculpa a expressão aí, irmão. Se eu não for lá puxar o saco do pastor, ele pode colocar alguém no meu lugar. No teu lugar? nós só temos o lugar que Jesus dá. E o lugar que Jesus dá, ninguém tira. Mas a tua ansiedade te destrói. eu conheci um jovem, meu irmão, crente fofoqueira é um negócio muito intragável. O camarada, tudo que ele ouvisse dentro da igreja, qualquer coisa que alguém fizesse fora da igreja, esse camarada, um verdadeiro puxa-saco, ia lá para o gabinete do pastor. O camarada não entrava, ele nunca entrava no gabinete do pastor para dizer assim, pastor, eu vim aqui para o pastor orar por mim. Ou como o pastor lá, recebia muitas revelações de Deus e recebia mesmo, era um homem de Deus mesmo, quando eu conheci. Ele nunca disse, poxa, pastor, eu vim aqui para ver se Deus revela alguma coisa a respeito de uma decisão, de um emprego, de um trabalho, de uma atitude. Não! O infeliz do crente, sempre que entrava no gabinete, era para fazer uma fofoca. Porque ele queria que o pastor o indicasse para alguma posição. isso é uma ansiedade besta. As pessoas acham que alguém pode tomar o seu lugar, alguém pode fazer alguma coisa na sua frente. E eu tive a minha experiência. E muitas vezes, eu vi tanta gente passar a minha frente, e quando passou a minha frente, vê se a câmera me pega ou se eu fugir. Quando foi lá na frente, ainda olhou para trás e sorriu para mim, estou na tua frente. hoje, se eles quiserem olhar para mim, eles têm que fazer assim, olhar lá para o alto, que o meu ministério dominou o Brasil, o mundo, e eles, cadê eles? Estão lá na frente. Entende isso, irmão? Uma vez, teve um jovem que entrou na igreja, eu já tinha nessa época, quando esse jovem entrou na igreja, eu já tinha dez anos de igreja. E esse jovem entrou na igreja, com um ano, ele me afrontou, com um ano na igreja. Não, porque Deus está operando na minha vida rapidamente, já estou com um chamado aí, vou abrir uma igreja lá em tal lugar, com um pastor fulano, porque tem que ter fé, tem que não sei o quê. Me esticoteando, porque eu tinha dez anos de igreja e estava no banco. E ele, com um ano, já ia abrir uma igreja. Está bom. Maravilha. Eu aguentei treze anos de banco e hoje estou aqui para completar onze anos de ministério. E ele, cadê a igreja dele? Hoje ele é, claro, com muita honra no trabalho, mas, hoje ele é um taxista. Hoje ele não é um pastor. E eu, sou um pastor. Hoje eu sou um pregador. Por quê? A ansiedade dele de querer ser e passar à frente dos outros fez com que o diabo levasse uma proposta para ele através dos lábios de um pastor. E ele caiu. Eu não. Nesta obra, Deus, que tem os olhos como chama de fogo, sabe que eu nunca quis ser nada, apenas quis ser servo. Eu sempre disse para Jesus o seguinte, Senhor, eu não quero ser nada. Eu quero é fazer aquilo que o Senhor quiser que eu faça. Se o Senhor me mandar para o norte, eu vou para o norte. Se me mandar para o sul, eu vou para o sul. Eu ainda brincava com Jesus. E o Senhor sabe que eu não gosto de frio, mas se o Senhor mandar, eu vou. Entende, irmão? Não tinha ansiedade. A minha ansiedade, era em fazer a vontade do Senhor. essa era a ansiedade que eu tinha. Não de querer ser alguma coisa ou aparecer para alguém. Título de pastor, Deus me livre, tem misericórdia de mim. Isso, então, quando as pessoas vinham, ô pastor, nem brinca assim. Porque, não, não sou pastor. Não, não é, mas vai ser. É, tá, se for, Deus fará, mas eu não sou. Isso pesa, meu irmão. Um título desse pesa demais. E eu não acredito que ninguém esteja pronto para carregar um título desse. Eu, pelo menos, nunca estive e até hoje não estou. Cada vez que eu chego aqui, eu conto com as misericórdias de Deus. E haja misericórdia para me chegar até aqui. Nem sei o que Jesus vê na gente. Mas, se Ele não contar com a gente, vai contar com quem? Então, irmão, cuidado com a sua ansiedade. Ela pode te fazer, como diz aí, colocar o, o carro na frente dos bois, né? É, é isso que a ansiedade faz. Te faz tomar decisões fora da hora. Inclusive, decisões que viriam a fazer parte da sua vida. Mas, como você antecipa as coisas, e você dá um nó, você complica. Bom, então, lançais sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque é Ele quem tem cuidado de vós. Então, aqui, diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Humilhai-vos. São coisas que as pessoas, primeiro, esperar, ninguém quer esperar, né? a ansiedade não deixa. Todo mundo, eu quero e quero agora. O camarada não lembra que ele teve que esperar nove meses para ser gerado, teve que esperar até andar, teve que esperar não sei quanto tempo até que ele conseguisse andar, até que ele conseguisse sozinho levar uma colher à boca, demorou, até que ele conseguisse sozinho trocar as fraldas, demorou, um monte de coisa demorou, mas hoje que ele se tornou um adulto, tudo que ele quer, ele quer na hora. Ele ignora que Deus criou o mundo em sete dias. Até Deus usou o tempo, porque quando fala que Deus criou o mundo em sete dias, significa que Deus se utilizou de um espaço de tempo, mas tem gente que tudo que quer quer na hora. É a ansiedade que vai destruir a pessoa. E outra coisa que muita gente não quer é a humilhação. É ser humilde, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Humilhai-vos aonde? Debaixo da potente mão de Deus. O que quer dizer essa expressão? Significa você aguardar no Senhor. Não adianta você fazer projetos sobre a sua vida, porque eles vão todos naufragar. irmão, presta atenção. Quando você está com ansiedade e não tem humildade, as coisas que Deus te falam para o mal, você toma como bem. As coisas que Deus te falam querendo te alertar de erro, você toma como confirmação das suas atitudes, quando a sua ansiedade está aguçada e está te faltando humildade. Um rei em Israel, eu esqueço o nome dele, Jeroboão, né? Com Micaías. Acabe, acabe, consultei-me em cicropédia ali, acabe. Vamos a Ramote e Gileade, a peleja ou não? Aí, 450 profetas sob rei, porque tu vai prosperar. Não era o que ele queria ouvir? Não era o que a ansiedade dele dizia? Ora, vós não sabeis que a Ramote e Gileade é nossa? E nós estamos deixando essa terra, vamos tomar essa terra. Ele já não tinha determinado. Ele determinou, vamos consultar o Senhor. 450 profetas, vai, tu vai prosperar, Deus está contigo, tu vai triunfar, mas ele no fundo, no fundo, ele sabia que tinha alguma coisa errada. Não sabia? Depois de ouvir 450 profetas, você precisa ouvir mais alguém? mas ele sabia, como eu e você sabemos quando tem alguma coisa errada. Nós estamos acostumados a sentir Deus. Estamos acostumados com os toques de Deus. Quando tem alguma coisa errada, nós sabemos, mas a nossa ansiedade não nos deixa perceber muita coisa. e às vezes a falta de humildade. Sobe rei e prosperará, mas lá no céu já havia tido um decreto e uma reunião. Quem vai persuadir a cabe a que caia lá morto na batalha? Diz que se apresentou um espírito, não sei que espírito era esse, mas se apresentou e disse, eu vou persuadi-lo e Deus disse para ele, como que tu vai fazer isso? e o espírito disse, eu serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Aí Deus disse assim, então vai, porque tu prosperarás. E quando o homem está, vamos à batalha? Aí vem os 450 profetas, vai, quem mais? Vai, e todo mundo, vai, mas não era o que ele queria ouvir? Cuidado, irmão, que as revelações podem estar chegando, de acordo com aquilo que nós queremos ouvir. Neste lugar, nós temos aprendido a orar da seguinte maneira, Deus, fala, não o que eu quero ouvir, mas, o que eu preciso ouvir. Isto é igreja, eu tenho que me converter, eu chego aqui, dia a dia, eu estou cheio de vontade, mas diante de Deus, eu pego a minha vontade, ponho de lado e disse, Senhor, qual é a tua vontade? se Deus disser assim, não, a minha vontade é essa mesmo que eu já botei no teu coração, pega lá, eu pego, vou em frente. O homem, depois de ouvir 450 profetas, acabe, ele diz assim, mas não tem ainda aqui algum profeta do Senhor? Aquele papo da cúpula do reinado, um monte de gente, não tem não? Aí alguém diz assim, não, tem aí um tal de Micaías, mas esse cara nunca profetiza bem a meu respeito, ele só profetiza a mão, ou seja, eu não quero ouvir ele, ele só fala contrário a minha vontade, eu prefiro esses 450 aqui, aí o outro que está com o rei diz assim, não poxa, não fale o rei assim, vamos chamar esse camarada aí então, tem mais um profeta aí? Tem! Aí o mensageiro chega lá, Micaías, pois não, o rei quer ouvir profecia, vê lá o que tu vai falar, porque 450 profetas já disseram qual é o que tem que ser feito, vê lá o que tu vai dizer, entende meu irmão? É assim no dia a dia muitas vezes em atitudes que nós temos, já ouvimos tudo, já ouvimos a voz de Deus, que Deus? Ah, o Deus que eu criei, eu criei um Deus para falar comigo, ele já falou que eu estou bem, que eu estou legal, que eu estou numa boa, que eu sou o forte, que eu sou o poderoso, eu já criei o meu Deus e esse Deus que eu criei, ele já falou comigo, acabou a história, você já criou algum Deus por aí, meu irmão? Não, eu tive um sonho profético, poderoso, eu também, tem gente que cria os seus próprios sonhos, uma vez uma jovem chegou aqui nesse ministério e falou, pastor, eu tive um sonho, e queria que o pastor desse a interpretação, parece que ela viu Deus em mim, quem sou eu para dar a interpretação de sonho? Aí, ó pastor, eu tive esse, esse, esse sonho, eu falei assim, percebi logo que já tinha um monte de confusão, falei, nem sempre que a gente sonha, é de Deus, às vezes é apenas o descarrego mental das nossas concepções diárias, que inclusive é provado cientificamente, não, todo sonho meu, tem significado, eu falei, então vai orar e descobre, o que que eu tenho a ver com o sonho de cada um? Não, pastor, meu sonho tem significado, tá bom, problema de cada um, não tinha para mim, se tivesse para ela, muito que bem, não faz diferença nenhum, cada um segue a sua vida, Micaías, olha, vê lá o que que você vai dizer, ora, eu vou dizer por quê, quantos já profetizaram lá, 450? um já teve sonho, o outro já teve visão, o outro já teve revelação, o outro subiu no monte, o outro foi ao inferno, o outro foi não sei onde, todo mundo já teve sonho e visão, e vem procurar Micaías, para quê? Vamos lá então, tá, vamos embora Micaías, segue-me, tá, Micaías, aí o rei pergunta, subiremos a peleja em Ramote e Gileade, ou não? Ah, claro, não é o que tu quer ouvir? O que que você quer ouvir? Sobe, tu vai prosperar, e tu vai arrebentar, tu vai vir com a vitória na mão, Israel vai prosperar, e vai ser uma maravilha, vai nessa tua força rei, tu não tá ansioso aí, tu não quer ouvir o que te agrada, não tá te faltando humildade, a Bíblia não diz que Deus resiste aos soberbos, e dá porém graças humildes, mas ele resiste ao soberbo, ele zomba do soberbo, ele escarnece do soberbo, porque o soberbo será abatido, não vai prosperar, não vai subsistir, vai nessa tua força, vai para a peleja, tu vai prosperar, peraí Micaías, tu tá zombando de mim, tu tá ironizando, não, tu quer ouvir a verdade, ou tu quer ouvir o que te agrade? Se tu quer ouvir o que te agrada, então todos os sonhos vão te agradar, todas as visões vão te agradar, todas as pregações vão te agradar, mesmo quando Deus está dizendo que tu vai pisar na cova, tu ainda está acreditando que vai entrar no reino de Deus, que a soberba, a arrogância, a falta de humildade, produz isso, você quer ouvir o que? A verdade, ou a mentira? Não, me fales a verdade pelo nome do Senhor, tá bom, eu vi Israel disperso, como ovelha que não tem pastor, esses 450 profetas estão falando em nome do diabo, eu sou servo de um Deus vivo, não vai para a peleja, porque Israel será ferido, ah é, então prende esse cara, queria ouvir a verdade? Queria nada, queria ouvir o que satisfizesse a ele, não queria ouvir a verdade? Irmãos, temos que ser amantes, apaixonados pela verdade, não interessa se ela vai custar a minha cabeça, ou os meus prazeres, mas a verdade tem que triunfar, se eu sou igreja, eu tenho que ser coluna e firmeza da verdade, vai Micaías, qual é o recado? Como é que é? Prende esse cara, põe ele no cárcere, a pão e água, até eu voltar, se tu voltares, Deus não falou por mim, se tu voltares, Deus não é Deus na minha vida, manda um desses profetas de Baal, dizer a mesma coisa, manda um dos teus profetas, o rei não percebeu a diferença, do compromisso de um homem de Deus, ele tinha 450 homens, que comiam do pão dele na mesa, tinha rabo preso, Micaías morava numa choupana sozinho, colhendo do seu próprio trigo, e comendo dos seus próprios ribeiros, homem de Deus não tem que ter compromisso com ninguém, Micaías não comia na mesa de Jezabel, Micaías não comia na mesa do rei, podia até passar fome, mas passava com Deus, não se vendia para os reis, mas tem gente que não consegue ver o caráter de um profeta, não consegue ver a diferença, resultado, qual era o propósito do rei? Mandou chamar Micaías, mas não interessava para ele, o que Micaías dissesse, ele já estava obstinado, obstinado, ele já estava que nem faraó, podia vir a primeira praga, faraó não ia deixar sair o povo, podia vir a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, faraó não ia deixar sair o povo, por quê? Porque está obstinado, está com um dura serviço, obstinado de coração, é o rei, não tem humildade, ele é rei, ele é o líder, ele é o líder de Mizraim, o Egito, uma região imensa, dominada, onde não tinha mais nenhum adversário, o Egito dominou tudo, faraó está arrogante, só aceito palavras a meu favor, aí vem a chaga, vem as rãs, vem a mosca, vem o piolho, vem um monte de negócio, vem a úlcera, mas assim que as pragas cessam, não, não vai sair ninguém não, quem manda sou eu, Deus falou para Moisés, se ele não ouvir a primeira praga, a última ele vai ouvir, irmão, nós temos que entender, quando a primeira praga chega, porque a primeira praga, não fere ninguém, a primeira praga, é misericórdia, é misericórdia de Deus, mas a última, é mão forte, a última, é manifestação, contra os soberbos, contra os arrogantes, a última, é a mão poderosa do Senhor, te obrigando, a se render, e a se submeter, às vezes a primeira praga, são as desavenças, coisa boba, que pode ser restaurada, corrigida, alguns probleminhas, mas a pessoa, eu estou certo, não é isso mesmo, eu sou que nem José, estou sendo invejado mesmo, porque eu sou bom, eu tenho destaque, eu tenho conhecimento, só esqueceu de dizer, eu não tenho humildade, eu tenho arrogância, essas coisas muita gente esquece, eu vi uma pregação, de um homem, da presbiteriana, uma vez, que estava pregando, num congresso, ele dizia assim, uma vez, me passou pela cabeça, fazer uma enquete, na minha igreja, eu pedi para o povo, votar, eu queria saber, que nota, o povo dava, para a minha humildade, e eu fiz, essa enquete, dentro da igreja, e ele falou assim, grande foi a minha decepção, de um a dez, a melhor nota, que eu consegui, foi um quatrozinho, e ele dizia assim, eu pensava, que eu era muito humilde, e a melhor nota, que eu consegui, foi um quatro, entende, às vezes é assim, nós nos achamos, alguma coisa, que na verdade, não somos, nem diante dos homens, aí você diz, ah pastor, mas diante dos homens, não tem tanta importância, tá, mas nem diante de Deus, e aí tem muita importância, então irmão, faraó, não ouviu a primeira praga, nem a segunda, nem a nona, mas a décima, né, essa ele teve que ouvir, porque aí, já era uma determinação, de Deus, a décima praga, era uma punição, por todas as outras, que ele não atentou, a décima praga, era um castigo, a décima praga, não era mais misericórdia, já era juízo, da primeira, até a nona, ainda se considera misericórdia, mas na décima, na última, já era juízo, já era Deus, estendendo a mão, para soterrar o Egito, e o homem, é tão obstinado, que quando ele se vê, vê o filho morto, vê todas as casas, em planto, ele diz, vai Moisés, pega esse teu povo, e o próprio povo, diz assim, nós vamos todo mundo morrer, expulsaram os hebreus, do Egito, mas, a obstinação do coração, é tão terrível, quando Moisés, está com o povo, no deserto, faraó pergunta, onde está Israel? Há quantos dias? Como é que está a caminhada deles? Aí alguém diz assim, eles estão no deserto, estão entre as rochas, e a caminho do mar, faraó fala assim, ué, esse Deus dos hebreus, não entende de estratégia de guerra, está levando o povo dele, por um caminho, por onde o povo não vai passar, ele esqueceu, que o nosso Deus, faz caminho no meio do mar, esqueceu, ele disse, que o nosso Deus, não era Deus de guerra, o nosso Deus, não precisa ser Deus de guerra, ele é Deus de milagre, ele abre porta, onde não há porta, além de ser um Deus de guerra, tem a espada poderosa, então, faraó diz assim, onde é que eles estão? Estão lá no deserto, vão ficar bloqueados, entre as rochas e o mar, vamos trazer eles de volta, prepotência, ele não entendeu, que se, a décima praga, já, pegou, uma leva do Egito, e jogou para a cova, ele não entendeu, que coisas piores, poderiam acontecer, sabe o que que acontece, meu irmão? É justamente isso, muita gente, leva as primeiras pauladas, e sofre as primeiras situações, as primeiras consequências, e não discerne, que o que pode vir depois, é bem pior, depois que passou a dor, da primeira paulada, a pessoa esquece, que pode vir outra, muito pior, e acabar com ela, não, já me recuperei, agora eu vou me levantar, e vou de novo, para a batalha, não vai meu irmão, tem batalhas, que é bom voltar atrás, quando Deus não está no negócio, é bom nem entrar, mas se entrou, e descobriu, que Deus não está no negócio, é melhor voltar atrás, aí, faraó, vai cercar o povo, quando ele, chega para olhar o povo, o povo está passeando, no meio do mar, está atravessando o mar, e ele dá ordem, vamos atrás de Israel, e o povo não quis ir, ele diz assim, ordeno a morte, para quem me desobedecer, o povo tocou os cavalos, e foi em frente, Moisés atravessou, quando chegou lá, do outro lado, levantou o cajado, as águas fecharam, acabou Egito, acabou Egito, acabou o faraó, acabou tudo, hoje, nos dias de hoje, o Egito ainda está se levantando, contra os judeus, e contra os cristãos, qualquer hora, nós estamos fazendo um site, específico para o Egito, e dizendo, lembra-te da morte dos primogênitos, o Deus é o mesmo, prepara-te, pode se preparar, eles se recuperaram, daquela paulada, estão achando, que não vem outra, que vem vai ser muito pior, aquilo lá vai pegar fogo, é só eles aguardarem, então meu irmão, como está a nossa vida? humildade, paciência, ou, ansiedade, orgulho, eu sei, eu posso, eu sou capaz, não, fala aí Deus, me diz aí, pode falar, eu sabia que o Senhor ia falar isso, sabia, já estava esperando, não chegue diante de Deus, esperando ouvir a voz de Deus, de acordo com o que você, quer ouvir, pode ser que você ouça, uma voz sim, que confirme os seus projetos, mas não é Deus, amém meu irmão, é o que mais tem por aí, são pessoas, ouvindo coisas, e dizendo, Deus falou comigo, quando na verdade, não é Deus, mas a ansiedade, é uma voz terrível, e eu sei o que é isso, eu hoje estou aqui, porque passei por experiências, que Deus permitiu, para que eu pudesse ministrar algumas coisas, com o real sentimento, de quem viveu, certa vez, eu fiz uma transação, na minha vida, um negócio, e eu, naquela vontade, eu fechei o negócio, e assinei um contrato, isso tem muitos anos, assinei um contrato, com aquela ansiedade, com aquela vontade, e parecia que tudo ia dar certo, assinei o contrato, um mês depois, eu estava vendo, a besteira, que eu havia feito, e eu falei, ué, mas, aquela vontade, aquela ansiedade, aquela, eu até disse, aquela unção, que eu senti, para fazer aquele negócio, não era unção nenhuma, era ansiedade, a ansiedade parece unção, eu fui para os pés do Senhor, e falei, Senhor, quando eu fiz esse negócio, o Senhor, o Senhor não estava no negócio, eu senti isso, eu vi aquilo, eu ouvi aquilo outro, eu isso, aquilo, aquilo, aquilo outro, o Espírito de Deus, falou assim, tudo fruto da sua própria ansiedade, o toque do meu espírito, é diferente, percebe, olha o toque do teu, olha o toque do meu, você quer aprender irmão? Põe a ansiedade de lado, porque ela pode te destruir, eu assinei um contrato, um negócio bobo, de dinheiro e tal, não foi nem grande prejuízo, não, isso é besteira, acho que a misericórdia de Deus, deve ter até me dado lucro, pelo menos a lição, que ele me deu, não tem preço, erros que eu nunca mais cometo, porque eu aprendi a discernir, entre a voz, anota aí, eu aprendi a discernir, entre a voz do meu espírito, e a voz do Espírito de Deus, quando eu estou ansioso, eu estou ouvindo um monte de coisa, que eu acho que é Deus, não tem nada a ver com Deus, quando eu não tenho humildade, eu ouço um monte de coisa também, que eu penso que é Deus, e não tem nada a ver com Deus, quando eu chego de Deus, com uma oração, pré-fabricada, pré-programada, já querendo ouvir uma resposta, já formulada, ouvindo de Deus, algo já definido, algo já que me aprove, algo já que me engrandeça, algo já que, que diga que eu estou certo, que eu estou no caminho, no ótimo caminho, quando eu chego diante de Deus, com esta postura, eu ouço qualquer coisa, menos Deus, e muita gente é assim, Senhor, vou fazer esse negócio aí, eu estou pedindo a tua bênção, porque se o Senhor não for comigo, nada dá certo, então eu vou fazer, e tal, eu pretendo fazer isso, eu peço a tua bênção nisso, eu peço a tua bênção naquilo, eu peço a tua bênção naquilo outro, só que não perguntou a Deus, se os projetos vêm dele, está pedindo a bênção, nos projetos seus, mas não nos de Deus, porque, ansiedade, sentimento de perda, a ansiedade, é um sentimento de perda, é um sentimento de que alguém possa tomar alguma coisa sua, ou um lugar, ou um objeto, ou seja lá o que for, a ansiedade, é um sentimento que muitas vezes surgem em nós, e é muito nocivo, maligno, se nós não aprendermos a controlar, nós cairemos dia após dia, e a Bíblia diz, né, aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus, aquietai-vos, não adianta ficar nervoso, ansioso, desesperado, a Bíblia diz, aquietai-vos, amém, meu irmão, você tem projetos para amanhã, tem projetos para daqui a um mês, está ansioso, eu vou fazer, eu vou acontecer, você está projetando alguma coisa para o ano que vem aí, não, porque eu vou fazer, aquietai-vos, esquece os seus projetos, se eles procedem de Deus, Deus vai te revelar, mas não adianta você ficar, buscando ouvir, aquilo que você já projetou, se você vai, eu sempre uso essa expressão, se você vai a uma oração, cheio de ansiedades, se você vai a uma oração, cheio dos seus próprios projetos, nessa oração, você vai ouvir qualquer coisa, menos Deus, então, Micaías, é um exemplo, tantas coisas, Micaías chega lá, é um homem de Deus, é um profeta, e perguntam para ele, vamos para a peleja? Ué, vai, pode ir, que tu vai prosperar, até quando, eu vou te esconjurar, que tu fale, se não a verdade, em nome do Senhor, ah, você quer a verdade? É isso que você quer? Você quer a verdade? ou você quer uma palavra, que confirme, a sua verdade? Que verdade nós queremos? A nossa, ou a de Deus? Porque os caminhos de Deus, são maiores que os nossos, os pensamentos de Deus, estão acima dos nossos, eu quero verdade, mas que verdade? A que eu projetei? Eu quero realizar mil coisas, mas mil coisas projetadas por quem? Por mim mesmo? tenho falado dia a dia aqui, que na obra de Deus, não adianta ter dinheiro, tem que ter, direção, dinheiro, e trabalhar com dinheiro, é muito fácil, quero ver, trabalhar com a direção, esperar a hora de Deus, aquilo que você gostaria de fazer, para hoje, você tem que esperar, dez anos para fazer, isto é, obra de Deus, então, para concluirmos, lançando sobre ele, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, diz, sede, sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em, de redor, bramando como leão, e buscando, a quem possa tragar, não ignore isto, não ignore isto, porque até o diabo, se disfarça, em que? Em anjo de luz, então irmão, não ignore isto, muita gente, está querendo ver Deus, está vendo, é diabo disfarçado, em anjo de luz, porque a sua ansiedade, não está querendo, a verdade prena, está querendo, confirmação, nas suas próprias verdades, seus próprios conceitos, então a Bíblia diz, vigiai, Jesus falou, vigiai, orai, para que não entreis, em tentação, a tentação, ela chega, sempre baseada, em alguma coisa, e para encerrarmos, eu te digo, uma das coisas, principais, que nos levam, a ser tentados, são as nossas, próprias, ansiedades, amém, e até aqui, nos tem ajudado, sempre.